Oi meninas, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai ter uma conversa sincera sobre consumismo. Eu quero compartilhar com vocês como foi essa minha mudança de chave, quando eu passei a refletir mais sobre o meu comportamento consumista, consequentemente eu passei a comprar menos. Então tudo começou quando eu fiz uma escolha profissional, mudei de CLT para autônomo. Então CLT você tem salário ali todo mês caindo e autônomo é diferente. Quem é autônomo, quem é freelancer sabe como é que é, então você tem que administrar o dinheiro de outra forma. E além disso, você também quer investir para melhorar o seu negócio. Então a minha mudança partiu da minha escolha profissional, né? Então o blog foi essa a escolha. Dizem que quem tem blog é muito consumista, é super consumista. Eu digo, eu bato na tecla que não, que o blog me fez repensar e mudar esse meu comportamento. Porque eu passei a avaliar mais quando eu queria comprar os produtos, para que pudesse sobrar mais dinheiro para mim e eu poder investir em equipamentos, por exemplo, nessa câmera aqui que eu estou gravando o vídeo agora para o canal. E uma câmera não é barata. Eu sempre gostei de comprar, sempre gostei de mimimar, de me paparicar. Mas isso era constantemente, né? Todo mês, não era uma vez ou outra. Eu não precisava de tudo aquilo, não precisava. Eu dei muita coisa, eu doei muita coisa. Até mesmo em um dos meus vídeos de viagem, eu fiz vídeo de comprinhas em Nova York. Comprei super pouco lá, porque eu me questionei bastante. Eu estava precisando daquilo? Eu precisava comprar lá outra coisa, que era equipamento eletrônico, uma câmera, que no Brasil custa mais caro. Então, eu queria investir nessas coisas. Então, normalmente nas viagens, assim, eu não saio fazendo compras e compras, né? E quando eu vejo algo que eu queria comprar no Brasil, que aqui no Brasil é mais caro, que eu estou precisando, óbvio, né? Eu já vou com a lixinha, eu preciso comprar isso, aquilo. Então, eu compro. Eu passei a refletir mais sobre essas compras e eu fiz uma lixinha aqui das perguntas que eu passei a me fazer. Por que eu vou comprar? Como vou usar? Eu realmente quero isso? Eu realmente preciso disso? É confortável? Então, aquele produto é durável ou descartável? A minha ideia aqui é plantar uma sementinha em vocês, que vocês também passem a refletir mais sobre esse comportamento, né? Sobre o consumismo desenfreado, o consumismo excessivo e avaliar quanto uma compra vai ser importante ou não pra você. Então, é como uma reeducação financeira, é importante você fazer essa avaliação, se aquele produto é realmente necessário e importante pra você. Ou se você está comprando ele apenas por impulso. Revendo esse hábito, é que a gente consegue realizar os nossos sonhos. Realizar o sonho de empreender, de investir num trabalho pra você. Fazer uma viagem bacana, gente, pra conhecer esse mudão aí. Ou até mesmo comprar um carro, o seu primeiro carro, ou trocar o seu carro. Até mesmo começar pagando um aluguel, né? Pagar faculdade, gente, fazer um curso. A gente tem que fechar a torneira de um lado pra abrir do outro. Então, dá uma olhadinha no seu armário, dá uma olhadinha no que você realmente usa, no que você não está usando. Dá uma avaliada se você está realmente precisando comprar mais roupa, se você está precisando comprar mais sapato, mais maquiagem. Ficar com aquele monte de produto estocado. Que essa reflexão seja positiva pra vocês também. Pra mim, não foi tão rápido assim. Foi um processo. Eu tive que quebrar a cara algumas vezes. Tive. Tive que pagar muita conta aí. Ter a fatura do cartão alta e tudo mais. Não fechar um mês no positivo, fechar muitos meses no negativo. Mas a gente só aprende assim, né? Quebrando a cara, infelizmente. Então, eu espero plantar essa sementinha aí pra vocês se refletirem sobre o consumismo. Se você curtiu o vídeo, dá o joinha aqui. Me conte nos comentários como que é a sua relação com o consumismo. Se você já conseguiu virar essa chave também. Se você está procurando virar, se você tem alguma dica bacana pra passar, pra ajudar mais pessoas. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho